Eu nunca entendi o que as pessoas quiseram dizer quando elas falam Eita pleura! Por que todos os órgãos do corpo tem um revestimento protetor? O coração tem o pericárdio, os músculos tem a face muscular e os pulmões tem as pleuras. As pleuras estão distribuídas em dois folhetos. Um folheto mais externo chamado parietal e um folheto mais interno chamado visceral. O parietal fica em contato com a cavidade torácica e diafragma e o visceral fica em contato direto com os pulmões. Entre os dois folhetos pleurais a gente tem uma cavidade pleural revestida por um líquido chamado líquido pleural. Quando esse líquido pleural está em excesso, o nome dessa patologia é derrame pleural. Quando há sangue na cavidade pleural, isso é chamado hemotórax. Quando há ar, pneumotórax e quando há pus, empiema pleural. Até a próxima.